Só o que eu te peço é que confie no meu gosto. Nesta segunda, nas novelas da tarde do SBT. Eu tô aqui esperando começar a ação. Uma distração. Vem comigo. E Vitória sofre um novo atentado. Mas José Ângelo não vai medir esforços para salvá-la. Nesta segunda, 6h15 da tarde. O perigo está por todo lado em... Amores Verdadeiros. Amores Verdadeiros.